4 anos podem passar voando, ou não. Imagine todo esse tempo sem conseguir uma vaga na creche, pra deixar as crianças e poder trabalhar ou estudar. Ou passar todo esse tempo pagando a passagem mais cara do país e acabar com a gratuidade dos idosos que precisam, como sugeriu o outro candidato. Mais 4 anos não dá. Aliás, a gente nem sabe bem o que ele defende, porque uma hora ele diz que não vai privatizar a Carris. Depois, diz que se tiver comprador ele vende. Não dá pra confiar. Mas a Manu tem ações concretas e possíveis pra melhorar o nosso transporte público e reduzir o preço da passagem. Ela não vai esperar por uma solução que pode nunca chegar. Nossa prefeita está preparada, tem determinação e atitude e sabe como resolver os problemas desde o primeiro dia. Ela não vai terceirizar as soluções. A Manu vai cuidar de Porto Alegre como cuida da filha. Chega dos mesmos de sempre e das experiências que não deram certo. Porto Alegre não tem tempo a perder voltando pra trás. É hora da gente andar pra frente, de seguir um novo caminho. A hora da mudança chegou. Manu! Nós queremos trazer um novo olhar pra Porto Alegre. Um olhar de mulher, cuidadoso, mas determinado e firme pra combater as injustiças que cada pessoa tem que enfrentar no seu dia a dia. Não dá pra resolver os problemas de hoje com as soluções que já não deram certo no passado. É hora de olharmos para frente. Porto Alegre vai mudar. Manuela vai baixar a tarifa do transporte público. A Carris será recuperada e os idosos terão o direito de transporte gratuito assegurado. Tem como fazer Vamos retomar o controle da Câmara que controla o preço das tarifas e criar um fundo pra reduzir o preço da passagem, com recursos do IPVA, da área azul e de multas. Com a manutenção da Carris Pública, vamos estabelecer o padrão de qualidade pra todo o sistema. Nossa cidade merece voltar a ter transporte público de qualidade e mais barato. É Manuela, é meia cinco Pra Porto Alegre mudar Vamos botar nela, agora é Manuela Vamos botar nela, agora é Manuela Vamos Manu, agora é ela Manu, estamos contigo Vitória, Manu, é nós, meia cinco Manu, ela sim Porto Alegre vai mudar Passagem de ônibus mais barata, nova iluminação LED na periferia, Ampliação das vagas nas creches, todos os bairros com equipes de saúde da família, unidade básica e farmácia distrital Tem como fazer Com diálogo, participação e uma prefeitura que cuide de todas e todos É Manuela, é meia cinco Pra Porto Alegre mudar Sabe o que a Alemanha, Noruega e Nova Zelândia tem em comum? Os três países são liderados por mulheres e se destacaram no controle da pandemia. E aqui no Brasil, estudos mostram que mulheres prefeitas também protegem melhor as crianças. É o cuidado de quem se importa com cada criança. A gente escuta na rua um grito de mãe e todas nós olhamos, não é mesmo? É assim que eu vou trabalhar, olhando pra todas as pessoas. E é pra isso que eu quero ser a primeira prefeita de Porto Alegre. Agora é Manuela Prefeita! Chegou a hora de ter o olhar das mulheres na prefeitura. Mas pra mudar, tu tens que votar. Faça valer a tua esperança de viver numa cidade com um governo novo e diferente. Agora é mudança. Agora é meia cinco. Vamos votar nela, agora é Manuela. 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 Vamos votar na Manu com o coração. Meu voto tá fechado, eu não abro mão. Chama a vizinha, chama a sua amiga. Manuela pra prefeita, mulher adunida. Aperta meia cinco e depois confirma. Cada voto conta de toda a família. Vota meia cinco e agora é ela. A nossa prefeita vai ser Manuela. Meia cinco. O ex-vice-prefeito da experiência que não deu certo fala que conhece a cidade. Nós estamos na Avenida Tronco. Esta obra é uma obra que liga aqui o cristal até lá a terceira perimetral. Mas será que Melo lembra que as obras da Tronco começaram em 2012, quando ele era vice-prefeito? Há oito anos a comunidade convive com os transtornos de uma obra que não termina nunca. Esta e outras obras deveriam ter sido entregues pelo grupo de Melo pra Copa de 2014, mas não foram. Será que Melo conhece o desperdício de dinheiro público que geraram os BRTs da Protássio, da Bento e da João Pessoa? Obras que geraram transtornos e que a população nunca viu os benefícios? E as trincheiras da Ceará e da Cristóvão? Só foram entregues este ano e custaram muito mais do que o previsto. A gente conhece bem estes problemas que se acumularam. Quando Melo estava na prefeitura, a cidade recebeu quase um bilhão de reais. Mas a Copa passou e o governo Melo deixou a cidade cheia de obras inacabadas e com as contas no vermelho. É essa experiência que não deu certo que queremos de volta pra Porto Alegre? Pense nisso. Legenda Adriana Zanotto